Fiz passeirinhos? Fiz passeirinhos? Depois a perna... Já não chorei que vocês estavam aí. Dê-me assim... Uma coisa na barriga. Sim, biquininho! Bonito! Oh, giraça! Oh, giraça! Pesquinha já que pobrezinho anda triste. Tem uns ciúmes danados. Ele sabe, ele já sentiu que eu gosto do salsicha. Sentiu. Epá, tem um par de colhões. Vou-te contar. Olha, pequenino. Sujinha. Pequenino, bonito. Depois a perna e coisa, porra. Já não chorei que vocês estavam aí. Dê-me assim uma coisa na barriga. Sim, biquininho. Bonito! Oh, giraça! Oh, giraça! Pesquinha já que pobrezinho anda triste. Tem uns ciúmes danados. Ele sabe. Ele sabe. Ele já sentiu que eu gosto do salsicha. Sentiu. Epá, tem um par de colhões. Vou-te contar. Olha, pequenino. Sujinha. Pequenino, bonito. pillado para mostrar seus esgados de pro fráxia. Detão estranho para dar lá.